Amigo presidente Jair Bolsonaro, nos últimos anos, juntos, nós transformamos Mato Grosso do Sul num dos melhores estados do Brasil para se viver. É o estado hoje que mais cresce no Brasil, é um dos estados que mais gera empregos positivamente do Brasil, nós somos o estado hoje que mais investe per capita de todos os estados brasileiros e temos aqui, presidente, talvez os dois maiores programas sociais existentes de todos os estados brasileiros. E isso o senhor nos ajudou a construir, com as políticas públicas e principalmente com a nossa parceria. Por isso que no dia 30 de outubro eu voto 22 e vamos trabalhar pela sua reeleição, porque é o melhor para o Brasil e para o nosso querido Mato Grosso do Sul. Grande abraço, presidente! Mato Grosso do Sul 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 Mato Grosso do Sul